A gente começa o Balão Geral repercutindo alguns flagrantes registrados na região. É. Presta atenção nesse caso. Uma mãe de 57 anos e a filha dela de 30. É. Ficaram... Meu pai é eterno. Não, quase vou te contar um negócio. Essa pessoa tá caminhando tranquila. 17 e 26, ó. Olha lá. Elas ficaram feridas. Olha só. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha lá. Que flagrante, hein? É. Olha lá. Elas ficaram feridas depois de serem atingidas por um carro desgovernado, como a gente viu na imagem. Foi no Vale do Aço, né? É. As imagens são de um circuito de segurança que registrou o momento do acidente. Olha onde ela arremessa essa moça que tá ali por último. Olha, rapaz. Misericórdia. A Gisele tem detalhes. Gisele, Gisele. Que coisa terrível. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. E eu já começo chamando as imagens do circuito de monitoramento que flagraram o exato momento em que as duas mulheres foram atingidas por um veículo que parece estar desgovernado. Uma das mulheres chega a cair e logo em seguida o carro atinge a outra mulher que cai em uma ribanceira. E ela só saiu de lá quando o SAMU chegou e a socorreu ao hospital Márcio Cunha com várias escoriações pelo corpo. Parece surpreendente essa imagem, né, Nico? Imagina só. As pessoas andando tranquilamente e de repente aparece um veículo atrás e as pessoas são atingidas. Detalhe disso tudo daí é que, segundo a polícia, quem conduzia este veículo era uma adolescente de 15 anos e que este veículo seria do tio deste rapaz, viu, Nico? A polícia tentou localizar este adolescente e também um veículo, mas não foi possível. Inclusive, de acordo com a mãe do menor, ela disse que não viu o filho, não sabia onde que ele estava, o que é muito estranho, né, Nico? E depois também não soube dizer onde estaria este veículo. A polícia, então, tenta localizar o tio desse rapaz, né, algum responsável que tenha para tentar explicar como que este jovem pegou este veículo, porque ele é uma adolescente, não poderia estar conduzindo este veículo aí, teria que ter uma pessoa responsável para poder dar explicações. Felizmente, as duas mulheres tiveram ferimentos leves, né, escoriações pelo corpo, uma delas chegou a ser levada para o hospital, a outra não precisou. Fica aí, então, né, Nico, esse alerta. Eu volto com você. É, obrigado, Gisele. Algumas considerações rapidamente, né, sobre este acidente, né. Primeiro que uma pessoa de 15 anos não pode estar na direção de um veículo, isso aí não precisava nem não ficar falando aqui, né. É, então, ah, mas pegou o carro escondido, aí é outra conversa, aí é lá para frente. É, e o menino não foi encontrado em casa, a mãe não sabia onde ele estava. Pode acontecer, pode acontecer. Hoje não é criado agora na nossa época, na nossa época você sabia onde ele estava. O pai falava assim, fulano, você tinha que aparecer com um minuto. Hoje não, hoje o sujeito sai, o sujeito fica até tarde acordado, mexe com rede social, anda com arma, mexe com droga. E o pai é a última pessoa a saber, infelizmente. Mas uma hora ele vai ter que voltar para casa ou para a casa de alguém, então ele será aí localizado para ele contar onde é que ele arrumou esse carro, se for o tio dele que arrumou ou não. E o tio também, né, ou o proprietário do carro tem que se explicar também. E outra coisa, além de comparecer à polícia para explicar a situação toda, também procurar as vítimas, né. Porque eu estou aqui assustado a dizer, ele falar que eles tiveram só ranhões. Pegou igual o diretor, falou, já pensou se esse carro pega de jeito ali, essa pessoa cai lá do outro lado, a pedalinha ferra lá, ó. Vai saber. Não, Nico, mas está longe. Vai saber. Olha, misericórdia, gente. Põe aí o áudio aí, ô bebê, solta o áudio aí. Misericórdia, misericórdia, ainda bem que está tudo bem com elas, né. Ô Gisele, eu sei, nasceu de novo, é a data de nascimento, o Felipe falou ali, foi pela mão de Deus na Felipe. É a mão de Deus, é a mão de Deus, não tem? É, é, pode cantar isso aí, ó. E aí, ô Gisele, sei que você é fera como repórter, já deve estar até no seu script isso aí, mas vai lá tentar localizar essa família, entrevistá-la, se contar desse milagre aí, né. É, com certeza, meu Deus.